E olha, começou oficialmente nesta quinta Feira de Ciências da Rede Municipal de Ensino aqui de Mossoró, é a quinta edição da FECIRME. O evento que segue até sexta acontece pela primeira vez em um pavilhão montado na Estação das Artes. Alunos e professores chegando cedo para a Feira de Ciências da Rede Municipal de Ensino de Mossoró, a FECIRME. Claro, é preciso ser pontual para organizar os projetos e apresentá-los. A feira apresenta ao público 180 mostras e projetos científicos expostos por mais de 500 alunos de 58 escolas do município. É uma experiência muito interessante, por causa que a gente propõe projetos, ideias novas, né? Que ainda talvez não existam. Além do contato agora com outras escolas e colega. É. Muito interessante também conhecer os outros projetos também, as outras pessoas. Uma das novidades da feira, além da estrutura montada aqui na Estação das Artes, é a presença de alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. É o incentivo à pesquisa e à ciência desde a infância. Hoje nós entendemos a construção do conhecimento de um outro modo, em que o aluno, ele, a partir da sua realidade, da sua criatividade, da sua curiosidade, ele se propõe a investigar. Então esse é o grande incentivo, essa é a grande vantagem de se trabalhar com a metodologia da escola, com a metodologia científica da escola desde os anos iniciais. É um prazer enorme estarmos hoje aqui, retornando presencialmente, numa feira de ciências, que é simbólico. Foi a ciência, por meio da vacina, que nos permitiu, por exemplo, hoje estar aqui. Então hoje estamos com mais de 180 projetos aqui sendo apresentados, em torno de 500 alunos diretamente envolvidos com os trabalhos, professores, um público que vai ultrapassar com certeza mil pessoas aqui. A feira de ciências é uma estratégia para incentivar a iniciação científica para os alunos dos anos iniciais até os finais, estimulando o estudante a buscar a produção do conhecimento. Lívia e Francielio são alunos do quinto ano da escola municipal José Gonçalves. Os trabalhos são diferentes, mas o que eles têm em comum é a primeira experiência de participar de uma feira tão grande assim. Do que fala seu projeto? Da energia solar. Foi difícil fazer? Foi. Quais foram os momentos mais difíceis na hora de você fazer a maquete? Na hora que foi fazer a casa. Aí você teve a ajuda dos seus amigos também? Sim. Foi difícil pesquisar sobre abelhas? Foi. Qual foi a parte mais difícil? Foi porque a gente teve que... a gente passou vários dias pesquisando, aí nós tivemos que pensar, aí várias coisas, aí nós depois tivemos que pensar como nós íamos fazer o projeto, aí o professor deu umas ideias a nós e foi isso. E para fazer a maquete foi difícil também? Foi. Quanto tempo demorou? Demorou uns dez dias por aí. A gente vê que é muito importante porque já é um momento dele estar iniciando o trabalho com a iniciação científica e poder participar de um evento dele, desse estimula cada vez mais a pesquisa e o estudo, né?